E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Nagamori, oboícia da Kessifônica Municipal E eu vou mostrar hoje os estojos que eu tinha colocado no Instagram e no Facebook Eu tenho aqui um estojo original e dois estojos que a gente compra depois, né? Aftermarket E aí, mas antes que eu mostre os estojos, escreva aí embaixo, nos comentários, qual estúdio que vocês acham que é o mais barato Tá bom? Então aqui, ó Então escreva aí embaixo nos comentários qual estúdio que vocês acham o mais barato Que é o mais barato, novo, e aí eu vou dizer no final Então aqui nós temos os estojos, olha só Esse é um estojo original Que vem junto com o instrumento da fábrica Esse é um estojo do Marcos Bona E esse é um estojo da Ban O estojo original Ele é feito de uma Uma madeirite, né? Uma madeira Olha aqui, esse aqui já tá um pouquinho descascado Então dá pra ver Dá pra ver bem como que é Todo o boé Todo o boé praticamente vem com esse estojo Esse bobear é o mesmo fabricante pra todos Então ele tem esse tipo de curvinho aqui Esse couro, essa alça e essa trava aqui Aqui, ó Que com o tempo ele vai se soltando Não sei se eu consigo mostrar aqui Ele vai, ele mexe um pouco Então Assim, é um É um estojo basicão, né? Qual que é o problema desse estojo? Isso, ó Ele é duro Tudo é madeira Ele só tem essa capa de veludo por cima Encaixa, né? É feito pra encaixar bem o instrumento Mas também com o tempo Isso aí a maioria de vocês já sabem Deixa eu pegar aqui o instrumento pra mostrar Com o tempo O instrumento ele Ele cria jogo Fica folgado Então ele fica batendo, né? Quem nunca Quem nunca colocou uma flanela aqui Por cima do instrumento Pra fechar o estojo Então é um estojo bem básico Eu não gosto desse estojo Justamente por causa disso, ó É duro Não tem nada macio A não ser aqui em cima Na tampa Que é um pouquinho macio Mas aqui, ó Nada macio Então eu não gosto desse estojo Porque Se o aboé de vocês tiver Com um parafuso de regulagem Froxo Essa vibração que causa aqui A trepidação aqui É desregula o instrumento Né? O que nos leva pro próximo Que aqui no Brasil é bem conhecido É um estojo do Do Marcos Bona Tem uma Excelente qualidade No caso desse modelo Aqui É um modelo compacto Pra obué Né? Ele tem Essa camada de veludo Ele é Feito de fibra de vidro Aqui os suportes São de espuma Uma espuma mais dura Na parte de fora Temos esse compartimento Aqui com o zíper Cabe bastante coisa Também tem a opção De De comprar esse estojo Com o zíper Aqui na parte de baixo E Conectar com o estojo Do cordo inglês Então assim É um estojo Bem completo A grande vantagem dele Qual que é Deixa eu pegar aqui O instrumento A grande vantagem dele É que o instrumento Ele fica Suspenso Ele não fica com o corpo Encostando Na No estojo Né? Na parte interna do estojo Pera aí Agora Só caiu a tampinha Agora Qual que é Um problema dele Que eu vejo É que Para encaixar A parte de cima A gente tem que Usar sim A capinha protetora E aí Como Essa espuma aqui Ela é um pouco Mais dura Do que A cortiça Né? Então Com o tempo De repente Se a pessoa Não tiver cuidado Eu acredito Que com o tempo Pode Desgastar A cortiça Do encaixe Mas tirando isso O estojo É excelente Né? Você encaixa Aqui ele fica Bem preso É Pena só que Não tem uma proteção Aqui Né? Para esse lado Aqui Faltava só Essa proteção Para ser Mais completo E aqui no caso Da parte de baixo Se dependendo Da Dependendo A gente consegue Encaixar Com a proteção Tá vendo? Da cortiça Então Por um lado E por baixo Ó O instrumento Não encosta Né? Então É um estojo Muito legal É muito bom O instrumento Fica firme Esse aqui É o Meu estojo Que veio Com o meu Bué Eu já estou Com ele Há quase Dois anos E Tá super inteiro Tem esse modelo De lona E um de couro Agora comparando E ele é mais Compacto Apesar de ser Mais alto Mas ele é Um pouquinho Um pouquinho Mais curto Né? Agora temos Esse aqui Que esse aqui É fantástico Esse Um estojo Da BAM A BAM É super conhecida Por Fazer estojos De violino Né? De cordas Da BAM Ele tem Um Um couro Aqui Essa cor Café Que eu acho Muito bonito Uma alça É Ele é feito No segundo Site da BAM Ele é feito Com Dois materiais De Dois Policarbonatos Diferente Dois plásticos Diferente Que cria Uma resistência Muito alta Então E aqui Ele tem a Trava Com chave Dos dois lados Ah Esqueci de dizer Que Fala do zíper Da caixa Do Bona Que também Tem Esse Encaixa Aqui Para você Colocar Um cadeado Se você Quiser Para ficar Mais seguro E aí Tchanan Esse estojo Da BAM Ele é Inteirinho Com uma Espuma Uma espuma De Agora eu não sei Qual que é o material Dessa espuma Parece O travesseiro Da NASA Que você Aperta Ele volta E ele É moldado No Formato Do Bona A grande Vantagem Desse estojo Aqui Realmente É a Proteção Porque Olha só Aqui E aqui Cabe Dá para Colocar O instrumento Com As tampinhas Eu não coloco Porque o meu Não tem Cortiça Mesmo Então Não faz Diferença Mas A campana Fica super Firme Aqui A única Coisa Que Esse Estojo Esse estojo Não é Perfeito É por causa Disso Como eu tenho O apoio Do dedo Maior Mais Para baixo Então Fica Um pouquinho Marcada Aqui E a parte Superior Aqui Dá para Ver Essa parte Aqui Essa marca Aqui É da chave Do Mi E isso Daqui É desse Eixo Aqui Trinado Então Então No começo Eu fiquei Um pouco Eu fiquei Um pouco Recioso De fechar O estojo Assim Da espuma Ser novinha E tal E está mais durinha Então eu coloquei Um boé Sucatinho Aqui Com uma coisa Mais Funda Para Dar um pouquinho De deformada Na espuma E aí Eu consegui Encaixar E esse Material Vamos ver Se eu Consegui Mostrar Aqui E ele Tem Esse Sulco Aqui Que encaixa Nessa parte Do estojo Ele encaixa Deixando Ele mais Selado O que Não Acontece Com esse Estojo Do Bona Ele é Muito Ele é Muito Legal Mas aí O zíper Pode ver Quando a gente Fecha o zíper Ele não Cria Nenhuma Proteção Ele não Tem Nenhuma Proteção Extra Aqui Então Contra Choque De temperatura Mudança De temperatura O Daban É Realmente Melhor Eu percebi Esses dias Porque eu Fui pegar Depois desses De um dia Que fez Bastante frio Eu abri Eu abri O instrumento Peguei E ele não Estava tão gelado Quanto ele Fica No estojo Do Bona E aí Ele tem Se A única coisa Ruim Que eu perco Bastante Compartimento Não tem Não tem Isso aqui Carregava Tudo Caixa De palheta Suporte Do boé Afinador Aqui Mal vai caber Uma Vai caber Uma caixinha De palheta De três palhetas E um paninho Para secar E olha lá Mas tem um Apoio Aqui Um furo Para colocar Um potinho De De vaselina De graxa E aqui Para colocar Uma chave De fenda E aí Eu já conhecia Bem Esse estojo Da BAN Aliás Não esse modelo Mas um outro Porque eu tive Um Uma Rigor M2 Que no caso Eu fiquei Surpreso Que esse aqui É do Nicolas Obrigado Nicolas Por me prestar Seu estojo Para mim Eles são Exatamente Do mesmo Tamanho Que gozado Fiquei surpreso Não me lembrava Mais E aí Por dentro É o mesmo Material Eu fiquei Surpreso De ver Que era Do mesmo Tamanho Só que Esse daqui Do Do Marrigo M2 Esse aqui É fibra De carbono E aí Dizem Teoricamente Que ele Aguenta Um peso De 300 Kilos Eu não Vou testar Certo Então Basicamente É isso Só queria Mostrar Para vocês Esse estojo Aqui Da BAN Isso aqui É um Adesivinho Uma fita Adesiva Que eu coloquei Aqui Só para não Riscar Por baixo Tá Para tentar Manter ele Mais bonito Possível Mais tempo Possível E aí Isso aqui É o que Vem no meu Boé Quando eu Comprei Quando eu Puder Trocar de Instrumento Eu tenho Que Enviar com Esse junto Então Recapitulando Temos Temos aqui O estojo Original Original Que eu Sinceramente Acho Uma droga Por causa Desses problemas De ser muito Duro De Não ter Quase Nenhuma Proteção Dentro O do Bona Temos De Proteção E Tanto De choque Quanto Térmica É Muito Muito Melhor Do que O estojo Original Sem sombra De dúvida Além da Praticidade E é Muito Leve Muito 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 Leve Esse aqui É o Mesmo Peso Original Mas O campeão É o Da Bona Sem sombra De dúvida Só que Então Ele é Muito Mais Pesado É Mais Que o Dobro De peso Do que Esse daqui E Aí Vamos Para Pergunta Qual Desses Estojos Vocês Acham Que é O Mais O Original Do Bona Ou Da Ban Acertou Quem Falou Que é Do Bona Eu Vou Falar Do preço Em Dólar Porque Apesar De vender Aqui No Brasil Os Outros Dois Estojos São Difíceis De Achar No Brasil Vendendo Novo Então O Estojo Do Bona Lá Fora Custa Em torno De 250 Dólares O Que Nos O Que Desfavorece A gente É o câmbio Infelizmente O Estojo Da Ban Custa Em média 550 Dólares Mas É Um Super Estojo Né E Tem Um Infelizmente A gente Tem Um Representante Aqui No Brasil Que É André Viana André É Um Violinista Profissional Então Ele Eu Vou Deixar O Contato Dele Aí Na Descrição Do Vídeo Quem Quiser Conversa Com Ele E Veja Para Encomendar Um Estojo Com Ele Porque Esse Aqui É Fenomenal O Do Bona Eu Também Vou Deixar O Site Na Descrição Para Quem Quiser Se Interessar Entrar Em Contato Agora Então Veja Só Esse Aqui Custa Em Com Com Esse Logo Bonito Dourado Um Estojo Desse Aqui Custa Em Torno De 450 Dólares É Muito Caro Então Se Você Pensar Bem Esse Aqui Já Não Tá Tão Caro Né Pelo Tanto Que Ele Oferece Em Comparação A Esse Qual Que É A Vantagem Do Original É Mais Leve Mais Fino Só Não Protege Quase Nada Nem De Impacto E Nem De 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 Mudança De Temperatura E Não Tem Nenhuma Trava Enfim Vocês Sabem Todos Os Defeitos Tão Bem Quanto Eu Tem Mais Barato Tem Chinês Esse Aqui É Um Estojo Chinês De Um Boa Chinês Deixa Ver Se Eu Consigo Abrir Com Uma Mão Só Não Vou Conseguir Não Peraí Que Eu Vou Abrir Esse Aqui É Um Estojo Chinês Ele É Um Pouco Ele É Mais Gordo Mais Alto Tem Uma Proteção Aqui É Mais Fofinho Mas Aqui Isso Aqui O Que Tem Aqui Embaixo Não É Madeira É Isopor Isopor É Que Não Dá Pra Ver No Video Mas Eu Aperto E Ficou Lá Ficou Buraco Então Então É Isso Isso Aqui É Barato É Barato Mas É Aquela Coisa É Que Nem Você Comprar Um Carro De Cem Mil Reais E Não Fazer Seguro Ou Você Comprar Um Carro De Cem Mil Reais E Colocar Pneu Remoldado Recalchutado Eu Eu Que Eu Acho Não Tenho Certeza Um Bom Estojo Faz Muita Muita Diferença Na Vida Útil De Um Instrumento E Independentemente Do Estojo Que Vocês Tenham Lembre-se Sempre De Nunca Bater A Tampa Pra Fechar Certo Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Comparativo Dos Estúgios E É Isso Quem Foi Que Acertou Qual Que Era O Estúgio Mais Baratinho Acho Que A Maioria Não Sabia Disso Tem Dá Pra Achar Em Alguns Lugares Mais Barato Outros Mais Caros Mas Aquilo Eu Acho Que Um Estojo Faz Muita Muita Diferença Principalmente Pra Proteger Nosso Instrumento Então A Gente Não Vai Carregar Instrumento Por Exemplo Em Uma Sacola Plástica Então É Um Investimento Que Vale A Pena E A Não Ser Que Você Compre Um Instrumento Com Formato Muito Diferente O Estojo Vai Vai Durar Você Pode Trocar De Oboé Quantas Vezes Você Quiser Que O Estúdio Vai Estar Sempre Lá Tá Certo Então Se Vocês Gostaram Aí Pessoal Deixe Like Se Inscreva No Canal Compartilhe O Vídeo E Nos Vemos Até A Próxima Tchau Tchau Tchau